Salve, salve! Hoje o assunto é hipertensão arterial. Eu, Neide Diniz e a pedagoga Wanda Ferreira vamos saber como esta doença afeta as mulheres negras. Segundo artigo elaborado e distribuído pelo Ministério da Saúde, a hipertensão arterial é mais frequente, apresenta evolução precoce e mais grave da população negra. Para entender por que isso acontece, convidamos uma especialista em saúde da mulher negra. No que se refere a doença, é preciso dizer que as mulheres negras, em geral, em 99,9% dos casos, nós adoecemos das mesmas doenças que qualquer outra mulher adoece. Nós não temos uma especificidade de doenças. O que nós temos, porque tem racismo, porque tem sexismo, porque a sociedade não trata nada bem as mulheres negras, o que nós temos é uma espécie de negligência do Estado, uma negligência da sociedade na preservação da nossa saúde e principalmente no cuidado da gente quando a gente tem alguma doença. Por exemplo, nós mulheres negras estamos suscetíveis, como toda a população negra, que têm maior incidência de hipertensão, maior incidência de diabetes do tipo 2. Nós temos maior incidência, a população negra como um todo e as mulheres negras também, de anemia falciforme, doença falciforme. Nós temos alguns agravos, a gente chama de agravos, não só doenças, que acometem mais a população negra por diferentes razões. Boa parte deles não são por causa biológica, mas por conta do tipo de vida que a gente vive, com algum fator biológico envolvido. O que acontece com as mulheres negras, por exemplo, no caso da hipertensão? Além do cotidiano da vida com a hipertensão, uma série de agravos e complicações que a hipertensão traz para mulheres e homens, nós mulheres também temos uma possibilidade, uma suscetibilidade, uma vulnerabilidade maior à hipertensão durante a gravidez. Isso é a principal causa de morte na gravidez no Brasil. Gravidez não é doença, todo mundo sabe, não é para morrer no parto. Gravidez é um fato da vida, parto é uma coisa boa na vida. Mas muitas mulheres, infelizmente, ainda morrem. A maioria delas no Brasil morre por conta de consequências da hipertensão arterial. E a maioria delas, infelizmente, são mulheres negras. Bom, existe essa informação de que a população negra é particularmente vulnerável à pressão alta, à hipertensão arterial. Primeiro, eu preciso dizer que a hipertensão é uma doença do mundo moderno. Todo mundo consegue imaginar uma série de razões para a pressão da gente subir. O que a gente come, a forma como a gente vive, os lugares onde a gente mora, o estresse cotidiano, o trabalho, a sobrecarga cotidiana de informação, tudo já é suficiente, o cigarro, a bebida, tudo já é suficiente para alterar a qualidade de vida, aumentar a pressão das pessoas. No entanto, na literatura médica, na literatura científica, tem informações de que a população negra, particularmente a população negra do Ocidente, mas não só nós, temos maior suscetibilidade à hipertensão. A hipertensão está mais presente entre nós do que nos outros grupos raciais. A razão disso ainda não está muito bem definida. Boa parte das pessoas acreditam que a razão disso, de população negra ter mais pressão alta, pressão subir mais, algumas pessoas acreditam que tem a ver com a vida que a gente vive mesmo. A população negra no Ocidente é vítima de racismo. Isso já era razão suficiente para a pressão da pessoa subir. Quando a gente toma esse tema de saúde, de vida, a gente, às vezes, se encontra com uma outra questão. Somos todos iguais, somos todos seres humanos, não há diferenças. Como a gente pode dialogar com esta vertente, que diz que para a biologia todos são iguais? Sim, desde que nós não soframos as influências do meio. Uma população também que vive à margem de erosões vulcânicas, essa população não pode ter a mesma composição genética de quem mora em uma área plana, com verde, plantando, comendo alimento natural. Então, somos iguais sim, porém, nos tornamos diferentes das influências que nós possamos sofrer. Climática do próprio homem, da violência, da supremacia, de uma etnia sobre outra, isso vai deteriorar a nossa composição genética. Não tem como ser igual. Então, temos que ter tratamentos diferentes para situações desiguais. Somos todos iguais para a sociedade, perante a lei, mas tratamentos diferentes para os que são desiguais. É, aí a gente está falando de equidade. Equidade. Então, equidade na educação, equidade na saúde, fundamentalmente equidade na saúde. À medida que quem não tem acesso à saúde são os descendentes de escravos nesse país, são os afro-brasileiros, há de ter políticas diferenciadas para atender a sua população. Olá, eu sou Cláudia Custódio, pedagoga e transeira. Estou aqui com a Janaína Angeliqueira. Nós vamos falar sobre a arte milenar, que é a arte de trançar, que originou-se na África e durante muitos séculos foi sinônimo de classes sociais, foi sinônimo de etnia e Estado civil. E nós vamos falar sobre essa arte porque cabelo é identidade. e nós, mulheres negras, podemos falar sobre a nossa identidade através da arte de trançar. Oi, gente. Finalizei o cabelo da Janaína. Eu fiz uma trança e finalizei com um desenho em flor. Ela ficou mais bela, mais bonita e com um penteado maravilhoso. E até a próxima. No quadro de hoje, vamos desvendar os mistérios do nude, que nada mais é que o tom da sua pele. Atualmente, o nude passeia pelos lábios, pelo vestuário e existem opções de roupas íntimas. Para peles mais pigmentadas, podemos trabalhar variedades de marrom, como, por exemplo, essa tonalidade. Para peles menos pigmentadas, devemos trabalhar variantes de bege, como, por exemplo, essa tonalidade. Lembrando que existem diversas tonalidades de pele e existem diversas tonalidades de nude. Encontre o seu. Agora chegou a hora da participação da nossa colaboradora. É com você, Nina Silva. É preciso ficar atento. Segundo o Ministério da Saúde, nós, mulheres negras, temos a predisposição à hipertensão arterial, a famosa pressão alta. É uma doença crônica e sem cura. Mas não precisamos entrar em pânico, pois ela é perfeitamente controlada. Desde que se adote um estilo de vida saudável e siga as orientações médicas. Portanto, mulheres, cuidem-se. É isso aí, Nina. Você tem razão. Valeu. Bem, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. E aí, gostou? Gostei. Penso que nós vamos ter que voltar outras vezes. Gostaria de agradecer muito a sua atenção e até o próximo Reconhecer. É isso aí. Até o próximo Reconhecer. Conto com você. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri